Ela vem pra dar uma geral no mau humor. Filó, bem-vinda! Ué, coitada! Você é fã de algum artista assim especial? Adivinha! E ainda... Eu vou receber Reinaldo Kerlakian, que tá deixando a carreira de empresário pra seguir o sonho de ser cantor. Luciana By Night, nesta terça, 11 da noite. E nesta segunda, 6 da noite, estreia, Petty Afeia. E nesta segunda, 6 da noite.